Por acima de tudo o amor No segundo bloco o assunto é picante, a Santa Casa tem tanta coisa para prestar conta antes da gente entrar nos outros méritos, nos outros assuntos. E aproveitando as pessoas que estão assistindo, é importante porque essa Santa Casa de Barretos é como a maioria das outras que existem no Estado de São Paulo, no Brasil, são Santas Casas que nasceram bem, mas estavam vivendo muito mal. Com esses 20 anos da tabela SUS, o Estado de São Paulo é um Estado que menos pôs dinheiro na responsabilidade da área de saúde. Estamos com esperança imensa de uma mudança agora da política do PSDB, que foi cruel, abrindo os ames e retraiu demais, não pôs dinheiro nenhum na alta complexidade, que é o que nós estamos falando, a Santa Casa. Agora há uma esperança nova com o nosso governador Tarciso, saindo dessa política cruel que foi o PSDB com a Santas Casas. E eu quero começar relembrando dois assuntos importantes, Sérgio, para você e o Carlinhos entenderem. Quando nós pegamos a Santa Casa, o balanço oficial que nós pegamos mostrava que a Santa Casa tinha 262 milhões de dívidas, quando eu assumi a Santa Casa. Na época o prefeito falou que era 60 e poucos milhões. Eu trouxe uma auditoria para assumir a Santa Casa, esse documento está aqui, é o documento que mostra a lisura de uma auditoria que entregou para mim uma dívida de 262 milhões. E isso é importante, Sérgio, porque talvez você nem tenha visto esses valores. E depois do decorrer de 2016, que eu assumi, fim de 2016 até 2021, vou citar os números, que é o déficit operacional por ano, para vocês entenderem. Em 2016, foi 56 milhões. Em 2017, o déficit foi 50 milhões, entre a receita que a Santa Casa tem e a despesa que ela tem. Em 2018, foi 39 milhões. Em 2019, foi 40 milhões. O déficit. Vamos arredondando aqui para não pôs os quebrados. Em 2020, foi 58 milhões. Em 2021, foi 60 milhões. 60 milhões de déficit por ano a Santa Casa. Isso aqui é um documento oficial, que não é papo de esquina, não. Isso aqui é auditado. Isso aqui é sério. Isso aqui é quanto falta de dinheiro todos os meses na Santa Casa, e que dá o total do fim do ano. Então, nós pegamos a Santa Casa com um déficit de 260 milhões, e em cinco anos, nós administramos mais um déficit de 300 milhões. É onde tem que correr atrás para arrumar esse dinheiro. É onde ninguém imagina o tamanho do rombo, o tamanho do sacrifício que é arrumar dinheiro para a Santa Casa. Então, a Santa Casa tem alguns dados muito relevantes, extremamente relevantes. que eu faço questão de dividir esse orgulho que eu tenho da honestidade de você ter médico presencial, de você ter médico de especialidade, e que antes não tinha. E só o fato de ter médico presencial e médico de especialidade, eu quero mostrar dois números muito significativos, que eles não estão atualizados agora em 2022, mas são um gráfico aqui que me impressiona muito. A mortalidade de internação na Santa Casa, por ter médico de especialidade, ela caiu acentuadamente. Na média, só na internação, nós temos uma média de menos 142 pessoas que morrem a menos por ano dos anos anteriores à nossa gestão, dos últimos cinco anos à nossa gestão. Esse é o resultado incontestável. pode falar quem quiser na rua o que quiser, mas a realidade é essa. Nós, tendo honestidade e ter médico presencial, e ter médico de especialidade, e ter o remédio lá para fazer o tratamento de urgência, as pessoas morrem menos, porque existe só a honestidade e ter as pessoas certas, lugar certo. um fator importantíssimo, importantíssimo. Nós, quando assumimos a UTI, tinha 10 leitos de UTI para... Esse é um dado interessante, Sérgio. Tinha 10 leitos de UTI para toda demanda de 220 leitos de SUS da Santa Casa, e tinha 10 leitos para os convênios. Esse é um fator que é importantíssimo relevar aqui, mostrar para todo mundo. A gestão do Hospital do Amor, a minha vocação é atender o SUS. Não nasci para fazer convênio, não nasci para atender convênio, e eu nasci para cuidar do SUS. SUS é atender a população carente, a população que precisa e que morre esperando nas filas. Mas aqui morria, não tinha tanta fila, mas morria, como eu mostrei os dados, por não ter um médico presencial, por não ter um médico de especialidade, por não ter um remédio. Então nós amargamos esse déficit, mas honramos, temos tudo, toda a demanda necessária para que ela esteja o funcionamento dela, honestamente, para atender as pessoas. E esse dado é muito importante. Olha aqui, antes anterior à nossa gestão, nos últimos 5 anos, os 10 leitos de UTI do SUS, do SUS morria cada um paciente, cada dois morriam um. 47% de mortalidade. Hoje a mortalidade está em 14%, o índice de mortalidade da UTI. Então esses são dois gráficos, dois números que choca, é chocante da desonestidade que existia nas gestões anteriores, de não ter médico presencial, de não ter médico de especialidade. Então, aqui está aquela prova de onde morrem menos pessoas. Então, hoje, outro número relevante, por essa mudança de barretos para bebedor, as pessoas estão ouvindo falar que vai fechar leite de UTI. Não, quando nós pegamos a Santa Casa, tinha 10 leites de UTI para o SUS. Hoje nós temos 28 leites de UTI para o SUS. Isso que é importante ser relevante. Nós vamos manter, nós vamos diminuir a demanda de pacientes de média complexidade da Santa Casa, que não é a vocação dela, e que das outros municípios todos, essa média complexidade vem para barretos e nós vamos agora mandar para bebedouro. Começando por bebedouro, começando por Olímpia, começando por Guaíra, municípios maiores, que vão entender que a vocação da Santa Casa é alta complexidade. Quem tiver um infarte, um derrame, quem sofreu um acidente, ela é a vocação da Santa Casa. E aí as pessoas confundem. Acham que tem que mandar dor de unha, qualquer coisa, para a Santa Casa. E aí os municípios que são gigolô, que aproveitam dessa boa vontade da Santa Casa, ficam, eles não vão ter acesso mais para mandar paciente para essa finalidade, porque vai ter que ir para essa finalidade. São gestões de média complexidade e assumem média complexidade. A Santa Casa é alta complexidade. Ela é para as pessoas de idade, as pessoas obesas, as pessoas doentes, terem espaço para elas irem para lá. E não para as pequenas coisas que ocupam lugar na Santa Casa. Eu estou fazendo um esclarecimento, mostrando esses números aqui. Esses números são extremamente, cientificamente provados, estão conosco. Então tem muita gente que fica fazendo blá, blá, blá. E tem uns políticos aqui. Eu acho que é um ou dois. Fala pelos cotovelos, fala bobagem. E eu sempre lembro, para mim não responder, eu lembro do meu pai. Fala, meu filho, os cão ladra e a carruagem passa. Então o que tem acontecido até hoje? A Santa Casa tem honrado a missão dela, de uma maneira honesta perante a Deus. E não perante a políticos, porque não conheço um político que teve a visão de buscar a honestidade de oferecer o dinheiro para a alta complexidade. Você imagina uma cidade com barretas administrar um déficit de 50, 60 milhões por mês? Cadê esse político? Busca ele onde tem essa pessoa. O único que eu falo que buscou essa honestidade foi o Serra como governador. O resto é tudo blá, 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 conversa, piada. É tudo oportunista e tudo mentiroso. Todos são mentirosos. Todos que falam são mentirosos. Os dados estão conosco, estão na nossa gestão. Então, nós temos esses dados. Então, eu me sinto, estou expondo perante a sociedade, porque é muita blá, blá, blá. E olha a estrutura, a honestidade que tem desde cima do poder do Estado, da União e do município em favor da Santa Casa. É zero. É muito pouco. Agora que nós estamos conseguindo pôr 500 mil da nossa prefeitura, a nossa prefeita. O prefeito anterior punha 100 mil. E mesmo assim é muito pouco. Mas ela já é uma parceira incontestavelmente muito melhor que a parceria do governo anterior. Mas mesmo assim é muito pouco. É muito pouco para a demanda de um déficit de 50 milhões que a Santa Casa tem 60 por ano. Entendeu, Serra? Sim. Mas voltando na história do que nós estávamos falando, eu vi o Carninhos estar relembrando aqui, é importante falar de algumas mudanças que às vezes geram uma certa preocupação para a sociedade. Eu sei que uma delas é esse zum zum que começou aí falando de UTI. Mas tem também a hemodinâmica, não é, Icaro? Hemodiálise. Hemodiálise? Isso. O que tem nessa história? Como o Sérgio falou, um prédio de 100 anos não era para se esperar a coisa melhor. A hemodiálise nossa tem um prédio, uma estrutura muito ruim, que deixa muito a desejar. Recentemente a gente teve que bloquear uma parte dela. Só que hoje em Barretos não existe um local que a gente consiga olhar para que direcionar esses pacientes que a gente tem hoje fazendo hemodiálise. São 170 pacientes hoje fazendo hemodiálise da DRS de Barretos que estão locados na Santa Casa. E para isso a gente pensou numa estrutura junto com o nosso engenheiro aí da fundação para que todos esses leitos novos de reforma do pronto-socorro contemplem bicos para que possa ser feito hemodiálise para que a gente possa retirar o paciente que hoje está nessa estrutura ruim passar para uma estrutura melhor e poder reformar a hemodiálise. Porque hoje não tem um local dentro da Santa Casa que a gente possa direcionar esses pacientes. Mas então por uma estrutura podre mas como é que é o projeto de reforma do pronto-socorro que a gente desenhou e que foi aprovado basicamente nós ainda temos que construir 19 novos leitos nesta unidade que a gente está chamando de pré-internação. Todos esses 19 leitos novos vão receber pontos de diálise me possibilitando à instituição Santa Casa que a gente possa trabalhar nesse setor novo transferir de uma unidade ainda precária que é o nosso centro de diálise para esta unidade nova e prover um projeto de reforma de adequação da nossa unidade. Entendendo Henrique que realmente é um espaço muito grande para comportar 170 pacientes que fazem duas a três sessões toda semana. Portanto ele é ocupado integralmente por esses 170 pacientes. Então isso é uma área que está caótica lá. Caótica. E não adianta eu não consigo tirar esses 170 pacientes para um setor que comporte todo mundo para reformar o setor atual. Mas nessa reforma então que está dando continuidade lá você vai ter um espaço para mudar. Vou ter um espaço que vai me permitir mudar. E essa reforma está prosseguindo. Está prosseguindo. Ela é uma reforma lenta que a gente esbarra em diversas dificuldades estruturais do prédio antigo mas ela está prosseguindo. E também falar na capacidade financeira que também quem está fazendo a maior porte dessa reforma é a faculdade de medicina que faz sua contribuição para esse investimento como fez todo esse investimento que vocês viram aqui atrás aqui da urgência da emergência e a gente tem que fazer na medida do possível mas está indo continuamente as reformas. Isso. Nós fizemos uma opção nesse momento em parar um pouquinho a reforma do novo pronto-socorro para dar uma recuperada no centro cirúrgico. Todo mundo fala do nosso centro cirúrgico ele sem dúvida ele precisa e nós vamos fazer isso acontecer ele precisa realmente ser reconstruído enquanto isso não acontece o centro cirúrgico atual nós estamos reformando da primeira a última sala estamos adequando as estruturas fornecendo melhor condição para os pacientes para os profissionais e depois que isso terminar termina ainda esse mês acredito eu nós vamos voltar para a reforma do pronto-socorro aonde 19 novos leitos vão ser colocados todos com a possibilidade de serem transformados em leitos para diálise para reformar a unidade velha o Sérgio foi muito bom você falar para as pessoas entenderem que essas são as coisas que estão fazendo com esse dinheirinho juntado que é a faculdade que as doações e tal mas nós estamos esperando a verba agora dos vereadores que agora a prefeita vai pôr a emenda impositiva dos vereadores todos os anos e nós estamos pedindo essa verba vai ser designada para a construção do novo centro cirúrgico nós vamos começar também é um investimento grande eu acho que a reforma real seria uns 10 milhões mas vai começar com 2 milhões e meio dos vereadores que tiveram consciência que estão nos ajudando que a gente queria agradecer esse exemplo que eles estão dando e que a gente possa em 2, 3 anos terminar de fazer centro cirúrgico grande mas Carlinhos eu queria que você explicasse dentro desse contexto todo eu por exemplo quando as pessoas se tratam na Santa Casa algumas me ligam as pessoas que me encontram me agradecem as pessoas mandam ajuda porque elas estão impactadas sendo tratadas por amor na Santa Casa isso eu falo testemunho de pelo menos 3, 4 pessoas por mês me abordam para agradecer o que estão recebendo a Santa Casa antes só acontecia aqui no paciente do Hospital do Amor que eu não posso nem andar na sala eu não posso nem andar pelo Hospital do Amor porque os pacientes me virem levantam para me agradecer porque eles são tratados como gente são tratados como seres humanos são tratados pessoas que tem nome pessoas que tem família pessoas que se encontram numa outra família e é isso que você está vendo lá o Carlinho foi para lá para aprimorar isso porque ele carrega no colo os pacientes e a equipe dele sabe que ele faz isso e faz igual não é isso Carlinho? eu brinco muito com o Sérgio quando a gente está passando visita a Santa Casa acaba tendo uma rotatividade muito grande de colaboradores mas Deus seleciona aquelas pessoas que realmente tem que estar ali e a gente vai todos os dias nas internações a gente conversa com os pacientes e o que a gente vê realmente é isso o fato da pessoa que está ali limpando o quarto ela parar e dar atenção para o paciente a nutricionista que traz um alimento que pergunta se está bom se não está que põe a mão que conversa que dá atenção é uma coisa incrível assim que não é só por a gente estar lá dentro são pessoas que são direcionadas por Deus para estar ali e o paciente ele sente isso e a gente foi através dessa outra atividade selecionando pessoas com o nosso perfil Carlinhos vamos deixar para contar agora no terceiro bloco é muito bonito você poder contar isso que ele conta e vocês enxergam nele essa 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 vibração que ele sente de ver que essas pessoas como eu sinto que as pessoas que a gente tem são mandadas por Deus fica aí no terceiro bloco por acima de tudo o amor alô e o amor é muito bon é muito